Já cruzei com ela muitas vezes nesses programas por aí afora, nos bastidores, uma pessoa que eu amo muito e tô muito feliz de ter ela aqui com a gente hoje. Já tá tudo pronto? É a loira mais linda do Brasil, Adriana Farias! Eita, coisa boa demais tá com vocês aqui hoje, gente. E eu que achava que eu tava brilhando, hein? Aí você viu? Aí você vê e bagunçou tudo. Shine people! É o brilho mesmo! Vamos de música, então? Só na caixa. Vamos aproveitar, então, do jeito que a gente gosta, aquele modão, a polca paraguaia pra vocês. Vamos lá! Amor, por favor, não quero sair da sua vida. Meu coração quer encontrar uma saída. E se os seus beijos devem ser só para mim, nessa tristeza eu preciso por um fim. É madrugada, a lua cheia anuncia. Hoje é frio e vem trazendo a escuridão. Consolável, minha vida tão vazia, sem você comigo, essa noite eu estou linda. Meu canto é doce, mas tem pena. Meus olhos querem te encontrar. Não vejo a chance se meu pulmão se tem que brilhar. Meu coração junto e não frio. Sou Julieta, você compreu. Me deixe entrar, eu quero ficar. Meu amor é você. Meu coração junto e não frio. Meu coração junto e não frio. Me deixe entrar. Me deixe chorar. Meu canto é doce, mas tem pena. Meus olhos querem te encontrar. Não vejo a chance se meu pulmão se tem que brilhar. Meu coração junto e não frio. Sou Julieta, você compreu. Me deixe entrar, eu quero ficar. Meu amor é você. Meu amor é você. Me deixe entrar, eu quero ficar. Meu amor é você. Seu pulmão. Seu pulmão. Seu pulmão. Adriana Farias. Com o nosso Boteco dos Bruns